Olá pessoal, como vocês estão? Será que é possível identificar os sintomas de um derrame cerebral? Fique até o final desse vídeo e você vai aprender como. Já deixa o seu like e compartilha para ajudar a outras pessoas os sintomas de um acidente vascular cerebral, AVC, também conhecido como derrame ou AV, podem surgir de uma hora para outra e dependendo da parte do cérebro que é afetada manifestam-se de forma diferente. Porém, existem alguns sintomas que podem ajudar a identificar este problema rapidamente, confira como. Primeiro, dor de cabeça intensa repentina. Segundo, falta de força num lado do corpo, que é visível no braço ou na perna. Terceiro, rosto assimétrico, com boca torta e sobrancelha caída. Quarto, fala embolada, lenta ou com um tom de voz muito baixo e muitas vezes imperceptível. Quinto, perda da sensibilidade de uma parte do corpo, não identificando o frio ou calor, por exemplo. Sexto, dificuldade em permanecer de pé ou ficar sentado, pois o corpo cai não conseguindo andar ou ficar arrastando uma das pernas. Sétimo, alterações da visão, como perda parcial da visão ou visão embaçada. Oitavo, dificuldade para levantar o braço ou segurar objetos, pois o braço fica caído. Nono, movimentos incomuns e descontrolados, como tremores. Décimo, sonolência ou mesmo perda de consciência. Décimo primeiro, perda de memória e confusão mental, não sendo capaz de realizar ordens simples, como abrir os olhos e podendo ficar agressivo e não saber referir a data ou seu nome, por exemplo. Décimo segundo, náuseas e vômitos. Apesar disso, o AVC também pode acontecer sem gerar qualquer sintoma visível, sendo descoberto em exames que são realizados por um outro motivo qualquer. As pessoas que possuem maiores chances de terem um AVC são aquelas que têm pressão alta, excesso de peso ou diabetes, e por isso devem fazer consultas regulares no médico para evitar esse tipo de complicação. O que devemos fazer se alguém estiver com esses sintomas? Em caso de suspeita de estar ocorrendo um AVC, deve-se fazer o exame SAMU, que consiste em sorriso. Durante um AVC a boca fica torta. Abraço. É difícil levantar os braços. Música. É difícil cantar, a fala fica embolada. Urgente. Se a vítima não conseguir fazer estas tarefas, ligue para a emergência. Geralmente as pessoas que estão sofrendo um AVC não conseguem realizar as ações pedidas neste teste. Assim, caso isso aconteça deve-se deitar a vítima de lado em um local seguro e ligar para a emergência, ficando sempre atento se a vítima continua respirando normalmente, e no caso de deixar de respirar deve-se iniciar a massagem cardíaca. Quais podem ser as sequelas do AVC? Após um AVC o indivíduo pode ficar com sequelas, que podem ser temporárias ou muito graves e que, devido à falta de força, o podem impedir de andar, vestir ou comer sozinho, por exemplo. Além disso, outras consequências do AVC incluem dificuldade em comunicar ou em compreender ordens, engasgamentos frequentes, incontinência, perda de visão ou mesmo comportamentos confusos e agressividade, o que dificulta a relação com a família e amigos. É muito importante saber que existem tratamentos que ajudam a diminuir as sequelas do AVC. Sessões de fisioterapia podem ajudar a recuperar os movimentos. Sessões de fonoaudiologia ajudam a recuperar a fala e melhoram a comunicação. E sessões de terapia ocupacional ajudam a melhorar a qualidade de vida e o bem-estar do indivíduo. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem atentos a qualquer sinal. Se gostou já deixa o seu like, isso ajuda bastante o canal. Deixe aí nos comentários se já passou por algum desses sintomas ou se conhece alguém. E venha fazer parte da nossa família Saudiflix e vamos juntos nessa jornada de hábitos saudáveis sem limites. Até o próximo vídeo, se cuidem e fiquem com Deus.